Oi, amigos! Hoje é um dia muito triste, meu Deus do céu. Olha só, tô até com uma blusinha aqui da minha universidade que eu fiz aqui, bem nostálgica, bem brega mesmo. E já tô com medo por causa das minhas malas, gente, sério. Olha o tamanho disso. Tá tipo assim, eu tive que abrir aqui, sério. Tô com uma medo de dar excesso de peso. Mas, né, minha vida... Não quero ir embora. Tchau, quartinho! Tchau! Tchau, gente, desligados. Ai! Nossa, nem acredito. Tchau! Ai, meu martelinho! Já estou no aeroporto, meus amigos. Não paguei excesso, graças a Deus, sério. Quando eu botei a mala, eu fiquei tremendo. Falando assim, achei que ela ia falar assim, você vai ter que pagar 90 euros, queridinha. Aí eu tô até tremendo, olha isso. Acabei de perceber que eu não expliquei o que eu tô fazendo. Eu tô indo embora de Portugal e vou ficar um mês na Áustria com o meu irmão, que ele tá morando lá. E aí depois eu volto pro Brasil, só. Amigos, cheguei em Viena. Nossa, tá muito quente, gente. Juro, meu Deus do céu. Eu sofri. Não tô mais acostumada. Mas, enfim, tô aqui com as minhas malinhas. Deu tudo certo. E vou encontrar meu irmão agora. Atrapalhou minha filmagem. Vou encontrar meu irmão agora. Estou muito ansiosa. Agora tchau, porque essas malas aqui estão loucas. Amigo! Que saudade! Gente, eu tô entrando na cozinha mais desejada aqui, ó. Ai, que lindo, amigo. A mamãe falou assim, falei, vou para Viena. A mamãe, tira foto da cozinha. Lindo. É muita controvérsia aqui nesse papel de parede. As pessoas não sabem se gostam ou não gostam. É marcante, é marcante. É marcante. Amigos, eu tô tendo uma recepção linda. Olha só, já tava fazendo aqui a comidinha. Te amo. Você gostou como eu sou natural? Em frente às câmeras. Muito natural. Quase não travei aqui, ó. Olha, gente, eu cheguei aqui e ele falou assim, Ah, isso aqui é para você. Ai, olha que lindo. Bem-vinda. E só o chocolate que eu amo, né? E uma cervejinha que ele me conhece bem. Olha só, meu irmão é demais. Olha o jantarzinho que ele tá fazendo. A luz de velas, entendeu? Amigo, te amo. Vai vir vários pretendentes para você que ir assistindo o meu canal depois desse vídeo. Gente, vou experimentar a comida do meu irmão. Vamos ver. Olha só o que é mesmo. Qual é o cardápio? Pera aí. Calma aí. Qual é o cardápio, amigo? Vai, age naturalmente. Olha, o cardápio é o seguinte. Tem umas cebolas, tem uns alhos, tem gengibre. Aí mistura tudo, coloca uma abobrinha. Depois molho de tomate, cream cheese. E depois adiciona uma carne vegetariana. E acabou. E tem cuscuz embaixo também, né? Depois dessa explicação maravilhosa, eu vou provar. Mentira, eu já provei. Eu amei. Amigo, tá super aprovado. Bom dia, Viena. Olha só. Acordei, aí meu irmão já estava aqui na cozinha. Aí ele está preparando um cafézinho da manhã. Coisa linda. Todos os vlogs vão ser a gente comendo, amigo. O que é isso? É a história? Tá vendo? Não, é para o meu canal. Eu acordo, aí ele fez isso aqui. Olha, a coisa mais rica da minha vida. Ah, amigo, só vem aqui para fechar o vídeo. Porque ele já está muito longo. Me arrumei agora. Eu estou bonita, quente. Enfim, a gente vai andar agora por aqui. Eu vou fazer um novo vídeo. Porque esse já vai ficar muito longo. Então, um beijo. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever. E de deixar um comentário aqui. Tá bom? Manda beijo, amigo. Tchau. Tchau.